E aí pessoal, beleza? Aqui é o Vale E dessa vez vamos trazer um unboxing aqui pro canal, né? Do monitorzinho gamer, né? Que eu acabei pegando aí numa promoção muito supimpeira Acabei pegando um G4 da Samsung, né? De 240 Hz E vamos ver como que essa belezinha é, velho Vamos pegar a chave aqui, ó, pra fazer aquela estreia, né? Aí você pega e passa a chave na tela Já tem um prejuízo absurdo Não, dois milímetros, guarda, esse tá maluco Aconteceu um negócio desse? Tá aparecendo? Claro, não Vamos abrindo essa belezura, né? Já vem aqui, ó Um código QR aqui, sei lá que bagaça é essa Olha, o negócio vem bem embalado, hein, Samsung? Tá de parabéns, minha querida Um pedestalzinho, caramba, velho Eu pensei que ia ser meio de plástico, mas... Ah, não, é um plástico reforçado Nossa, até... Oh, até pensei que era ferro, hein Mas eu não Mas ele é bem reforçado aqui É um plástico mesmo, mas ele é muito reforçado Bonito, bonitão Nossa, ele é grande, hein Aqui é a base Não, acho que essa aqui não é a base, não Essa aqui vai atrás do monitor, né? Ó Bonitão também Essa aqui eu acho que vai... Vou colocando aqui do lado Depois a gente vai indo, né? Colocando aqui Aqui vem os cabos Veio um HDMIzinho Eu não sei quantos pontos zero é Se esse HDMI ele suporta 144... Eu não sei se esse HDMI ele suporta 144 Hz Não sei como é que é Vem uma tomada... Tomada aqui padrão E aí depois daqui A gente abre e vê funcionando na prática, né? Essa parte aqui eu acho que já é o monitor Ah, não Essa aqui é a base, cara Essa aqui é a base do monitor, né? A coluna Do nosso gigante Olha, vou falar um negócio pra vocês O acabamento é muito bom É muito bom mesmo É um negócio Bem reforçado De qualidade, né? Eu acho a Samsung É uma marca muito boa aí Quem sabe um dia a Samsung Queira patrocinar nós, né? E aqui Não sei se daqui é imã também, né? Enfim, mas é bem bonito A base por si só já é bem bonita mesmo Vou colocar do lado aqui Que depois a gente vai montar E vai ver essa belezura na prática Né? Agora eu vou jogar um Fort Nelson Bom, o Fort Nelson Ele tá fora de moda, né, Gabriel? Talvez É Tá saturado E, cara, o monitor ele é grande, hein? E ele é bem parrudão Nossa, ele é maior do que os meus monitores Que eu tenho aqui Cara, será que esse daqui tem 25 polegadas mesmo? É que parece até maior, né? Nossa, mas ele é bem bonito Então não sei se vocês conseguem ver, né? Ele é bem detalhado e tudo mais Tem os botões aqui de multimídia Abaixo dele As entradas, né? HDMI, DisplayPort Tem até USB Ou coisa de energia E então eu vou instalar essa belezura Né? E eu volto com vocês Com ele ligado E eu volto com vocês Olha, realmente, eu já vim usando o Samsung Odyssey G40 há um ano e pouquinho. Sim, esse unboxing aí já faz um tempinho que eu gravei. Durante esse um ano, ele vem me surpreendendo e realmente entrega uma excelente qualidade. A taxa de atualização de 240 Hz realmente deixa tudo mais fluido. Eu estava acostumado com um monitor de 60 Hz e pulei direto para o 240, porque eu vi que ele estava num preço bem bacanudo na época que eu comprei. E justamente agora, eu bizonhando o site da Amazon, ele está no mesmo preço que eu paguei, que foi R$ 1.600. É R$ 1.630 ali. Então está assim, está num ótimo preço pelo que ele entrega e ainda mais pela taxa de atualização que é muito alta. Claro, para você conseguir usufruir de uma taxa de atualização bacana, você tem que ter pelo menos ali uma plaquinha e um PCzinho bom, né? Seu PC tem que entregar esses resultados aí. E não adianta nada você ter um monitor de 240 Hz e seu computador não conseguir entregar essa taxa de atualização. Embora muitos jogos conseguem entregar uma excelente taxa de atualização mesmo para configurações mais modestas. Para quem está acostumado já no 60 e pula para o 240, realmente dá uma baita diferença. Cara, eu joguei no Fortnite, entre outros jogos aí, FPS, o COD Black Ops 6, por exemplo. Cara, realmente dá uma baita diferença na hora de você jogar. As coisas ficam muito mais fluídas. E é um monitor assim que eu acho, ele grande pra caramba. Ele tem uma versão de 27 polegadas, né? Que é um pouquinho mais cara. Quem sabe futuramente eu possa adquirir alguma tela maior, né? Mas 25 polegadas pra mim eu acho que é o ideal pra forma que eu uso aqui para o canal, pra criar conteúdo e pra jogar joguinhos eletrônicos. Sei também que tá chegando outros monitores aí no mercado, né? Monitores OLED. Mas tô bem salgado. Bem salgado mesmo. Quem sabe algum dia meu bolso me permite aí ter um. Espero que sim, futuramente. Mas agora não vejo uma necessidade. Não por enquanto. E realmente é uma marca que quando eu estiver procurando um novo produto do mesmo segmento, né? Monitor e tudo mais. É uma marca que eu darei preferência. E eu não tô fazendo jabá, né? Porque Samsung, sangsuga, paga nós aí, véi. Paga nós aí. Mas assim, é uma marca que eu vou dar preferência na hora de adquirir um novo monitor. Porque realmente eu gostei muito da qualidade da Samsung nesse segmento aqui. E pra falar que eu não tô mentindo, ó. Ele tá na casa de R$1.630 aqui, ó. De 240 Hz realmente é um preço bacana. Aceitável que eu acho que eu já vi esse monitor. Quando eu fui comprar ele, ele tava na faixa de uns 3, quase 3 mil, por aí. E aí eu peguei uma promoção bem legal dele, né? A esse preço aqui. Hoje ele já diminuiu bastante. Depois eu tenho que ver o histórico de preço dele. Além da versão 240 Hz, né? Você tem a versão de 144. E beleza, né? A gente na Amazon tá aqui. A versão de 25 polegadas realmente, quando eu comprei, ela tava num preço bem legal. Se comparar a de 27, a de 27 tava muito mais cara. Então eu acabei optando, ao invés de eu pegar uma de 144 de 27 polegadas, eu optei pelo 25 e de 240 Hz, né? Porque na época também eu fiz um upgrade no meu PC. Coloquei uma placa de vídeo nova, né? Uma RTX 3070. E aí pra mim, né? Ia conseguir entregar o que eu queria. 27 polegadas, tipo, tá mais barato até. Um realzinho mais barato. É. É realmente, eu acho que é uma boa, hein? Talvez na Black Friday aí, o monitor deve ficar muito mais barato. Aqui tem o G32 também, ó. De 165 Hz. Tá num preço bacana, velho. Inclusive, se você quiser comprar esse produto, ou os outros monitores, eu vou deixar o link da Amazon aí na descrição. Porque na Amazon tá com um preço bem bacanudo mesmo. Fiz unboxing desse controle aqui, ó. Penso pimpeira. Controle muito bom. Tenho usado ele bastante. E ele tem entregado um excelente resultado.